Fala galera, casal, travinha na área. Na área e com chuva pra variar. Mas isso é um pequeno detalhe. Bom dona Natália, eu percebi que você está muito contentinha hoje. Que eu vim um pouco alegre, só de tentinha. É, pra fazer esta, este vlog de hoje. Pois eu tô mesmo, né, feliz e eu tô ansiosa na verdade. Eu tô disfarçando aqui com um sorriso. Porque depois de 20 anos eu vou botar um patins no pé, não um rolo, né. Vou botar um patins no pé, 20 anos depois. E olha só galera, nós estamos aqui no Colégio Champanhar em Porto Alegre pra entrevistar o Leandro Dias. Um cara que tem 50 anos de história na patinação. 50 anos de história, mas antes, o que a gente tem que pedir? Pedir pra você se inscrever no nosso canal, curtir a nossa fanpage, seguir a gente no Instagram e também no Twitter, casal, travinha. É isso aí, então vamos entrar agora que tá chuviscando aqui. A galera já tá treinando lá, né. Vamos acompanhar então aí. E aqui no Colégio Champanhar que foi onde tudo começou. A patinação artística no Rio Grande do Sul começou por aqui. A gente vai conversar então com o Leandro Dias que foi um dos percussores. Pra saber tudo isso, te liga a história da patinação artística agora no Casal Travinha. E cá estamos nós, dentro da sala. Isso aí é onde a galera tá treinando. O pessoal já tá treinando aqui no fundo. E eu falei que a Nath estava muito alegre aqui por causa que ela vai colocar um patins nos pés. Mas tu, por outro lado, tá meio nervoso. O caminho aí todo meio tenso, falando... Tá, falando bastante, tu já falava assim, né. Por que, meu querido? Porque eu também vou colocar o patins nos pés pra poder sentir essa energia do que é fazer patinação artística. Diferente do rolo que tu fez um tempão atrás, né, Nath? Então, se preparem porque... Vai ter tombo? Vai ter tombo. Tô louca pra ver. Vai ter tombo. E agora chegou a hora da verdade. Chegou. Vamos, então, botar os patins, vamos botar toda a proteção também, né. Vamos botar todos os patins, a patina... Todos os patins, todas as coisas que tem. Eu tô nervoso pra poder dar. Eu vou cair, gente. Tá suando. Eu vou cair, gente. Eu vou cair, meu Deus do céu. Vamos lá. A gente vai colocar os equipamentos. Os equipamentos de proteção, porque, né, a gente não sabe. Mas também se cair faz parte, né. Faz parte. Faz parte. Tem um roxo no bumbum. Todo mundo, quando eu patinava, eu realmente caía sempre, levantava e continuava. Então, é isso aí. Vamos lá. Olha aí, olha. Tá no pariente. Tá no pariente. Gente, eu tô, assim, ó, tenso. Eu tô feliz. Eu tô feliz e tenso. Eu tô feliz. Vamos lá, Nath. Vamos lá. Vamos lá, Nath. Vamos lá. Vamos lá. Eu já tô fazendo muito bem o giro, olha só. Olha aqui, ó. Tô fazendo bem o giro já aqui, olha só. Isso aqui é a coluna, tá? Onde é que eu me apoiei, ó, pessoal? Olha onde é que eu me apoiei. Olha só isso aí, hein? Eu tô aqui pra não cair. Olha só, sensacional, né? Bom, vocês perceberam como é que é o meu freio na parede, né? Aqui. Bota a mão. Muito fácil. Bem tranquilo. Olha só o caminho. Que espetáculo, hein? E aí você vê, você quer parar, iniciante, ó, vai bater. Não, bote a mão na frente. Tá freado, freou, espetáculo. Tá tranquilo. Para na hora. Pois então, dona Natália, já tá aqui com os patins aqui, ó. Já dei minhas deslizadas por aí. Quase caiu agora aqui, tentando mostrar as deslizadas, mas nós vamos agora em direção a quem, Natália? A quem quer ir? Com o Idaí pra não atrapalhar. Calma, vamos lá. Com o Leandro Dias, afinal, são 50 anos dedicados à patinação. 50 anos dedicados à patinação e olha só, olha quem tá aqui, ó. Tá aqui o homem aqui, a história viva da patinação artística gaúcha. Te posiciona então lá, Nat. Eu aproveitei pra dar uma deslizada. Aproveitou, aproveitou. Tá dele dar show aqui na sala aqui. Mas, Leandro, 50 anos no meio dessa modalidade patinação artística, quando é que tudo começou, Leandro? Olha, começou em 1969, nesse mesmo espaço que nós estamos aqui. Pois é, nós estamos no berço da patinação. No berço da patinação que aqui é o Colégio Marista Champagnano, né? Eu vim estudar aqui, fazer o meu ginásio, na época, não era segundo grau ainda, era ginásio. E aí, eu descobri que aqui já se patinava, porque tinha um internato aqui, desde 64. Eles começaram a patinação aqui, trazendo o hockey sobre patins. E aí, com o envolvimento do hockey aqui, a gente conseguiu, eles conseguiram que as pessoas, as famílias, começassem a se entusiasmar, as irmãs, porque aqui era só masculino, viessem a patinar também, descobrirem essa arte do patinar. E aí, começou a ter a patinação artística. Em 1969, aqui é onde tudo começou, é isso? Isso. Em 1969, até transmissão teve, como é que foi esse negócio aí? Ah, isso é uma história bonita, né? Na época que a imprensa apoiava muito, na época a TV gaúcha, que hoje é RBS, veio aqui para transmitir, o padrinho da patinação, na verdade, foi o Thelmo Thompson Flores, né? E a maior glória de todas foi a Miss Universo, né? E a da Maria Vargas, que foi a madrinha da patinação. Isso aconteceu uma transmissão aqui, com um espetáculo, o primeiro espetáculo garoa, que nem hoje, né? A gente trouxe a chuva? Não, foi a festa também. Para variar, casar outra vez, trazendo chuva aonde passa, é incrível isso. E as conquistas, falar das conquistas, porque assim, hoje... É isso que eu ia falar, o Leandro, o cara que estava aqui, na fundação aqui da patinação no estado, agora o Leandro, atleta, né, Nath? Isso, como, né, tu abriu caminhos aí, né? As primeiras conquistas da patinação da Uxha foram contigo aí. Verdade. Em 1975, foi o primeiro campeonato brasileiro. Foi no Rio de Janeiro e eu fiz parte dessa seleção, né? Era em seleções, né? Era de seleções, diferente agora, que é interclubes, né? E, na verdade, a gente foi pra lá, assim, meio no peito e na raça, porque a gente ainda não tinha muita técnica, né? Em 1975, a coisa ainda estava meio embrionária. E aí, fui em dupla, dupla livre, a minha parceira, a minha cardiologista. Sério? Sério, a Ana reveiou. E fomos pra lá, eu fiz o individual também, fiz figuras, que é aqueles círculos que vocês já registraram aí, né? Então, naquela época, tinha que fazer as duas coisas. Metade da prova era figuras, metade da prova era nível individual, que são saltos corrupidos e tal, né? Depois, futuramente, separou e aí chamaram de combinado. Quando você fazia as duas coisas, tinha também resultado do combinado, né? E outra dupla famosa, quem é da patinação, a gente conviveu com a Verinha, a Vera, vocês fizeram aí também, competiram bastante juntos, né? Muito bem. Aí nós fomos três campeonatos internacionais, né? Nós tivemos um campeonato sul-americano, fomos vice-campeões sul-americanos de dança. Depois, no campeonato brasileiro, a gente foi três vezes campeão brasileiro de dança. Só isso? Nos Jogos Pan-americanos de Indianápolis, a gente participou, nós somos um dos pioneiros em jogos pan-americanos, né? Depois veio a Jana, depois veio o Marcel, né? A Thalita, né? A Thalita, enfim, né? E aí a gente ficou em quinto lugar nos Jogos Pan-americanos, né? Em dança também, né? E depois, no campeonato pan-americano, a gente ficou em terceiro, que foi em Sertãozinho, em São Paulo. Mas daí, como é que começou a dar aula? Como é que passou pra esse lado, eu já dava junto, que treinava? É, que na época, como não tinha ainda, assim, pessoas especializadas, a gente nem teve técnico, né? Na verdade, né? A gente aprendeu... Olhando? Aprendeu, é. Olhando, alguém nos dando uma força, tal, né? E agora, em 80, a gente foi fazer o primeiro curso fora daqui, né? Que foi nos Estados Unidos, ficamos dois meses lá. E aí lá a gente se especializou, recebeu tanto a mais a nível de figuras, quanto de livre, quanto de dança e quanto de dupla livre, né? Então, a gente ficou lá, foi a partir daí, mas eu já trabalhava, já ajudava, era um instrutor e tal. E a gente viu agora, tu aqui, com a passo a passo, né, que é ensinando a patinação, treinando aí atletas, campeões e tudo mais, adultos, como a gente tá aqui nessa turma hoje aqui, iniciando também. A Nath, que já fez patinação artística, podemos dizer que a patinação artística é um esporte bem democrático? Qualquer um pode fazer, né? Olha... Não tem, Nath. Não tem, Nath. Não, não tem. Eu tive um senhor de 84 que começou a patinar. 84. E é um orgulho ver ele, ele conseguiu fazer coisas, claro, mínimas, né? Porque já tinha umas restrições de idade e tal, mas era apaixonado, não teve oportunidade quando jovem e aí desfrutou disso. E aqui a gente tem grupos de adultos que fazem isso e a gente fica feliz, que desmistifica, que parece que o esporte é um brinquedo, não é um brinquedo, é uma atividade esportiva e física. Não, a gente fez um pouquinho aqui e já tá aqui, né, senhor? Eu tô tranquilo, tô tranquilo. Tirei pra não humilhar, sabe como é que é o negócio? Humildade acima de tudo aqui. Não, ele tava escondendo o jogo. Ele tava escondendo o jogo. É. Atleta e tal, toda coisa toda, né? Falando um pouco mais da história da patinação que tu acompanhou aí, que a gente tá falando, uma das dificuldades que ainda continua é esse espaço aqui. Sim, sim. Mas o que que tu vê mais do desenvolvimento da patinação desses 50 anos aí? Olha, eu acho que ela expandiu muito. Hoje nós temos patinação basicamente em quase todas as escolas particulares, com uma atividade extracurricular, né? Mas que faz exercício onde tu pode descobrir talentos, né? Principalmente com crianças menores que no futuro poderão ser uma referência, desde que eles tenham as condições pra gente poder fazer um trabalho de aprimoramento. Tem bastante técnicos aí agora, né? Fico feliz, né? Que tem um grupo bem... O presidente da federação é um técnico maravilhoso, foi meu aluno, o Léo Bengotier, que foi técnico do Marcel, né? Isso, que foi técnico do Marcel, né? Campeão, né? Tétrica, campeão do Pan-Americano. Exatamente, não é pouca coisa, né? É muita coisa. A Thalita, a Janaína Espílula, né? Que também foi patinadora, né? Sim, foi a primeira que teve brasileira até. Isso, título, terceiro lugar nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, né? Tá, e a gente mesmo com todas essas dificuldades, o que que te faz continuar, né? 50 anos dedicados ao patinador? Gente, são 50 anos, vocês não estão entendendo. Esse menino ainda, né? É um jovem total, pelo menos de alma, né? Sempre. Eu acho que a patinação é um esporte faz isso também, né? Também ajuda, ajuda muito. É que na verdade a gente tem uma paixão por isso, né? Tu te identificou, tu vivenciou, tu desenvolveu, tu ajudou as pessoas a desenvolverem. Então, na verdade, isso aí, assim, é algo muito especial e que não tem preço e não é aquela propaganda do cartão de crédito, né? Mas não tem preço, né? É porque a gente não tem merchan aqui. Tem ideia que se tivesse, né? Depende, depende. Se qualquer crediário, cartão de crédito quiser patrocinar o Trevinha, o casal Trevinha não tem problema nenhum também. E a patinação, tampouco. Sim, a gente está torcendo. E venha, né? Venha para ajudar, assim, o esporte. Isso, patrocinar, assim, o esporte, o casal Trevinha não tem preço. Não, e a gente precisa também, o que vocês fazem, olha, vocês sabem que eu sou fã de vocês demais, né? Porque vocês estão aí ajudando a divulgar o esporte, principalmente os esportes que não têm essa repercussão, né? Que não têm capital também para investir, né? Então, olha, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, né, de todas as formas para vocês. Nós é que só temos que agradecer por te ter aí um exemplo, um cara que está aí, é um espelho, é uma referência para todo esse pessoal. Porém, de 50 anos, não é pouca coisa, né? Muito obrigado mesmo por essa recepção patinadora. Eu, como patinadora, uma vez patinadora, sem patinadora. Tem futuro, tem futuro, tem futuro, tem futuro. Eu sempre digo, a gente tem que agradecer essas pessoas que se dedicam aí e que mantêm viva o esporte, né? Não, e ela está convidada a voltar, né? E agora vamos preparar ela, o casal Trevinha, para a competição, né? E agora está lançado, irmão, quem sabe? Vai ser lançado o desafio aí, ó. Vamos deixar, né, voltar para a aula. Vamos deixar, voltar para a aula aí, muito obrigado mesmo. Não, eu que agradeço de coração, tá? E não tem idade para parar, né? Não, por favor, né? A gente agradece. E vocês também não podem parar, você tem que continuar trabalhando, né? É o que a gente diz, enquanto vocês continuarem trabalhando, a gente vai continuar divulgando. Não, e a gente acredita em vocês, tá? Muito obrigado. Valeu, obrigada. 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 Obrigada.